Você sabe qual é a pior maneira de você começar um orçamento, ou um negócio, ou um atendimento com o seu cliente? Não sabe. Não faz ideia de como é que é. Cara, eu vou te falar, porque eu já tô fazendo, ué, Steel Frame há muito tempo, vendendo tecnologia há muito tempo, e já tomei muito na cabeça por causa disso. Não foi uma ou duas vezes, não. Foram várias. Então, uma nota, pega essa dica, porque eu vou te falar qual é a pior maneira de começar um orçamento e um atendimento com o cliente, fechou? Se você não me conhece, você tá falando, porra, que mulher maluca é essa? Eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso, tô aqui nos Estados Unidos nesse momento, me atualizando, visitando obras, encontrando pessoas que constrocam Steel Frame nos Estados Unidos inteiro. Pois é. E tô pegando algumas dicas valiosas com eles também. Então vem comigo, porque eu vou te falar agora como é que você não deve começar um orçamento e nenhum atendimento com o cliente. Não dê um preço fechado pro cliente do cara, tipo, hum, eu acho que essa casa aqui vai custar uns 200 mil. Não faça isso. Sabe por que não faça isso? Não faça isso. Eu sei que brasileiro, até tô aqui nos Estados Unidos, mas, cara, brasileiro é chato. Brasileiro quer saber preço e não sabe nem pra que que serve aquele negócio. Porque se for baratinho ele testa, não sei. O brasileiro tem essas manias, né? Ele pergunta preço antes de tudo. E aí você não pode não dar um preço pro cara, mas o que que acontece? Quando você dá um preço fechado, é muito ruim. Ainda mais pra um cara que é leigo, pra um cara que não é engenheiro, pra um cara que não é arquiteto, pra um cara que não tem experiência com obra. Então, trabalha sempre com range, sabe? Com margens. Isso é muito importante. Depois você explica pra ele o porquê que você tá trabalhando com esse range, com essas margens. O que que acontece? No steel frame, a gente tem camadas. A gente pode tirar com uma placa, com duas placas. Placa de gesso, placa USB, placa cementícia, placa de gesso com fibra de vidro, que é a glass mat shooting. A gente tem diversa composição. Cara, só de acabamento de fachada eu tenho cinco tipos. Forro, então, ferrou. Cara, vai ter forro assim na concha em China. A gente tem muito tipo de forro. Sistema de laje. Cara, a gente tem laje seca, laje mista, laje úmida. E essas lajes ainda tem composições diferentes, com materiais diferentes. Então, a gente tem muitas composições. Isso é ruim? Não, ao contrário, isso é muito bom. A gente consegue construir obras muito baratas e muito eficientes. E obras muito caras e muito complexas e com desempenho, tipo assim, mega alô mania. E é isso que a gente tem de vantagem. Então, quando o seu cliente for perguntar de preço, o que que você vai falar pra ele? Olha, a sua obra pode custar, e aí eu vou te dar uma dica. Fale em cima de metro quadrado construído. Não é metro quadrado nem parede, nem metro quadrado de sistema de laje, nem metro quadrado de sistema de telhado. É metro quadrado construído da obra dele. Seja de galpão, seja de escola, seja de casa, seja de hospital, o que quer que seja. Trabalhe com metro quadrado. E você vai falar pra ele, olha, a sua obra vai custar de novecentos ou mil reais, e pode até três mil. E aí o cara vai falar, caralho, como é que é assim o negócio? Vai de mil pra três mil, multiplica três vezes. Aí vai a margem que você vai começar a vender o still frame pra ele. Mas essa é a dica muito importante. Não dê de cara, assim, pra ele, ó, custa tanto. Deu range. Fale pra ele, olha, pode custar de mil a três mil, por exemplo. E aí o cara vai ficar encucado, como é que um negócio varia de mil a três mil? E aí você vai falar pra ele, olha, não é só por causa do acabamento, que ele vai perguntar, é por causa do acabamento, da porta, da janela, da cerâmica. Fala, não, não é só por causa disso. É por causa das composições do sistema. E aí você começa a vender o still frame pra ele. Efetivamente. Você vai falar pra ele assim, olha, você se preocupa com acústica? Você se preocupa com térmico? Você se preocupa com a resistência mecânica? Você se preocupa com durabilidade? Você começa a perguntar pra ele quais são as maiores preocupações dele? A partir disso eu falo assim, porra, legal, agora que eu sei as suas maiores preocupações, nós podemos juntos. Essa é a parte legal do still frame. Você pode trabalhar junto o orçamento do seu cliente, e eu faço isso sempre, tá? Pega essa dica pra você. Vamos trabalhar juntos com posições que caibam no seu orçamento. E aí ele vai entender que o still frame é feito de composições, e que não existe aquele preço fechado. Porque o que eu já me ferrei? Eu já falei pro cara uma vez, cara, uma casa dessa aqui vai custar uns 300 mil. E o filho da mãe gravou aquela porra daqueles 300 mil, e queria botar tipo assim, um sistema EIFS, megalomania, com três placas, lã, sistema de laje com painel, aquele painelzão, sabe? Aquele painel que é caro pra dedé, o telhado, xingul, e achou que ia custar 300 mil. Mas por quê? Porque eu cometi o erro de passar um preço fechado pra ele antes. E você não pode fazer isso. Você vai começar certo. Fala do range, depois fala das composições possíveis, que você pode ter no sistema, e depois fala, cara, vamos trabalhar uma composição que caiba no seu orçamento? E aí ele vai entender, e você vai conseguir fechar a obra com muito mais facilidade. Vamos colocar isso em prática. Mas você sabe o que você vai fazer agora, nesse momento, também com uma dica de ouro? Aqui embaixo tem um link, que eu te mando lá pro meu WhatsApp, pro WhatsApp da Dama. Nesse WhatsApp eu dou muito mais conteúdo gratuito pra você que tá lá. Semanalmente eu mando um material exclusivo pra quem tá no WhatsApp, que não vai aqui no YouTube, que não vai no Instagram, que não vai no Facebook. Até se você não me segue nessas outras redes, vá lá, siga, tá certo? Se você não tá inscrito no canal, também se inscreve. Mas vai no meu WhatsApp. Como você vai fazer? Você vai clicar no link, você vai me mandar um oi, salvar meu número, e falar, olha, Helena, salvei seu número, tá tudo certo. Porque você só recebe as minhas mensagens quando você salva meu número e me avisa pra eu salvar seu número também, senão você não recebe nada. Beleza? Mas aí eu não quero que você não receba nada. Eu vou fazer isso agora, eu vou botar isso em prática. E eu te vejo no próximo vídeo. Tô passando aqui pelos estados ainda. Beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.